Em Caratinga, outro delito absurdo. No terminal rodoviário da cidade, um passageiro de ônibus foi preso por importunação sexual. O suspeito de 40 anos estava dentro de um ônibus interestadual. O repórter Miguel Brás continua essa história. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para quem está em casa nos acompanhando pelo MG Record. De acordo com a polícia militar, este caso aconteceu no início da noite desta quarta-feira. Ainda de acordo com o registro policial, o ônibus saiu de Salvador, na Bahia, com destino para Campinas, em São Paulo. Mas, durante parada na rodoviária de Caratinga, essa situação contra um adolescente de 17 anos. Para a PM, a menor contou que o suspeito começou a passar as mãos nas pernas dela. Ela pediu para que ele parasse, porém, ele continuou e passou as mãos nas coxas e nos braços dela. Então, a polícia militar foi acionada e o homem foi detido pelos passageiros que estavam no veículo. Ainda de acordo com a polícia militar, a garota relatou que a avó dela, uma mulher de 55 anos, presenciou toda a ação. Ela também teria pedido para que o homem parasse, porém, em tom ameaçador, o homem gritou com ela, pedindo para que ela calasse a boca. Então, o suspeito foi levado para a delegacia civil e contou a versão para a polícia. Narra no boletim de ocorrência que ele alegou que fez uso de bebidas alcoólicas durante algumas paradas, adormeceu e os braços dele caíram no colo da adolescente. Portanto, todas as providências foram tomadas na delegacia de polícia civil na cidade de Caratinga. Saulo.